Pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa videoaula. Vejam agora aquilo que eu tinha explicado antes sobre a questão dos browsers. Se tu clicar aqui em abrir aqui, olha aqui ó, vejo que nesse exemplo aqui ele está abrindo para o Internet Explorer, certo? Olha aqui ó, vejo que deu um erro aqui fatal, certo? Vamos dar aqui agora um Ctrl Alt Delete aqui. Vamos aqui em gerenciar tarefas e vamos em arquivo executar e aqui vamos executar o Explorer para que ele novamente abra aqui para mim, então, o Explorer para que eu possa manipular. Então o que a gente faz aqui? Execute o Firefox na sua máquina, instale ele. Aí agora, aqui ó, deseja tornar o Firefox navegador padrão? Sim! Então agora, se eu abrir de novo aqui no Oracle, a Homepage, ele automaticamente me abre aqui, então, diretamente no Firefox. Então agora não vai mais ter problema algum. Então vamos acessar aqui, System. Vejo que até agora eu sempre acessei com o usuário System. Eu vou mostrar, então, agora para vocês como fazer para você criar novos usuários, então, para a manipulação do banco de dados. Então você vem aqui em administração, ó, e aqui em usuários, vejo que só tem esse usuário aqui, HR. Então você pode criar um novo usuário, clicando aqui no botão criar. Vamos criar, vamos criar, então, aqui o nome do usuário, vai ser o Neri, certo? Vamos botar uma senha aqui para ele. Tá? Expira essa senha? Não. Vamos deixar aqui, vamos colocar aqui não. Usuário bloqueado? Desbloqueado. Então, sem problema nenhum. Tá? E aqui você vai definir, então, pessoal, os privilégios para este usuário. Então, aqui, conexão, né, ele conecta, DBA aqui, administração, e aqui vamos mudar, marcar tudo. Então, ou seja, ele vai criar, vai poder criar tabelas, views, triggers, sequências, procedures, tipos, database, links, então. Ou seja, ele vai ser um usuário que vai ter poder total aqui dentro desse meu banco de dados. Ok? Então, vamos mandar aqui criar. E, ah, o nosso usuário está criado. Se você vier aqui no começo, por exemplo, tô aqui trabalhando, beleza, trabalhou. Aí você, ah, você vem em logo aqui, ah, ou seja, você finalizou, você está desconectado nesse momento. E se você mandar logar agora, ah, você poderá, então, acessar através do usuário Neri que a gente acabou de criar. Aqui, ah, pronto, acessou. O usuário é o Neri e não mais o System. Então, você não vai ficar preso àquele cara lá. E aqui temos mais algumas informações, né, como eu tenho uma sessão ativa, eu tenho dois usuários de bancos de dados, tá certo? Esses outros aqui são internos, beleza? Agora, se você vier aqui, pessoal, em SQL, SQL de novo, e der, por exemplo, select asterisco from cargo e mandar rodar isso aqui, veja que ele não vai aparecer, porque a tabela não existe, certo? Se você vier aqui em browser objetos, procurar tabelas, veja o que eu tenho aqui. Eu não tenho absolutamente nada, porque tudo que tinha lá estava vinculado ao usuário System, certo? Então, agora sim seria interessante, você lembra que lá no usuário System tem um monte de outras tabelas internas do Oracle, certo? Então, o ideal seria você criar um usuário, né, e aí criar as suas tabelas pertencentes, então, a este usuário. Aí fica uma coisa, assim, muito mais fácil, realmente. Então, vamos dar um logout aqui. Vamos conectar, então, aqui, pessoal, com o System. Beleza? Agora sim, se você vier aqui, se você vier aqui em procurar aqui, tabelas, olha aqui, tudo isso aqui, então, está vinculado àquele usuário System. Mas é claro, pessoal, que este usuário System, ele é muito mais voltado para a administração em si, do que manipulação a de criar uma tabela para uma aplicação, certo? Deixa eu dar um logout aqui e mandar conectar aqui com o Neri de novo. Tá? Vamos lá? Vamos lá?